Fátima, que honra poder te ouvir hoje e também tá nessa bancada numa data que a gente celebra o dia da mulher negra latino-americana e caribenha, então é realmente uma honra pra mim. Fátima, eu queria começar, tem uma pesquisa recente do DataSus que diz que o Brasil tá vivendo uma segunda pandemia na saúde mental. A gente tá cada vez mais deprimido, cada vez mais ansioso. Nessa mesma pesquisa, eles falam que no ambiente de trabalho, uma pessoa que tem crise de ansiedade ou um burnout, ela ainda é vista como preguiçosa. E aí, pra fazer a minha primeira pergunta, eu quero destacar duas partes na sua trajetória que me levam pra pergunta. A primeira dela é aquele 19 de julho, que você não pôde dar boa noite no Jornal Nacional porque você teve uma crise de ansiedade. E a segunda é o seu retorno rápido depois do câncer pro encontro. Então, eu queria que você falasse um pouco se nesses momentos e outros você entendia que existia alguma coisa errada com a sua saúde mental. E como que você lida com isso hoje? Eu não percebi no dia do não dar o boa noite, eu não percebi que era algo psicológico porque eu tinha sintomas reais, né? Eu tinha tremor, meu coração disparava e eu estava tratando já há quase dois anos como se fosse uma crise de labirintite. Então, eu tomava remédio pra labirintite, eu achava que eu ficava tonta. Na verdade, eu tinha uma sensação de uma zonzeira, né? E isso está muito próximo ao início do meu processo de querer sair do jornal. Então, eu acho hoje, depois que eu comecei a fazer análise, depois disso e tudo, que eu estava tentando criar uma justificativa fácil de compreensão para os outros de que eu não queria mais a cadeira mais importante do telejornalismo. Pelo menos, eu acho que seria mais fácil. Porque quando a gente diz que você teve uma crise renal, está ótimo. Se você tem alguma coisa emocional, é muito mais difícil de compreensão. Então, hoje eu entendo assim. Na época, não. Eu achava que eu tinha uma crise de labirintite e o William ajudou muito nesse diagnóstico. Ele perguntou naquele dia, ele falou, no que você pensou? Porque você estava ótima há 20 segundos. Eu falei, eu pensei que eu acho que não vai dar tempo de eu terminar o jornal sem ficar tonta. Ele falou, isso não é labirintite. A partir dali, eu fui procurar ajuda, descobri que foi uma crise de ansiedade e que estava muito conectada ao que eu já vinha pensando. Porque eu sempre tento pensar um pouquinho à frente, né? Tipo assim, como é que eu vou estar daqui a 5 anos? Vou estar feliz como estou hoje? E aí vai. A questão do câncer, eu acho que foi diferente. Eu acho que eu levei um susto tão grande, porque eu não sentia nada. Eu não tinha nada. O médico que fez o exame também fez, por sorte, graças a Deus, uma biópsia numa área, porque eu tinha um útero retrovertido que não dava para ele ver muito bem. Mas eu saí de lá, ótima. Sem nenhuma preocupação. Quando aconteceu, eu acho que, de novo, eu cobrei de mim um retorno muito rápido. Tipo assim, não, você teve a felicidade de descobrir cedo. Eu descobri dia 2, dia 6 eu operei. Eu sei que é um privilégio, né? A gente poder fazer um exame e tudo num período tão curto. Falei, eu não vou perder essa oportunidade e eu vou voltar. Eu vou voltar de novo, porque eu acho que as pessoas precisam ver que isso não é uma sentença de morte. E eu voltei. E eu voltei sem pensar muito na parte psicológica. Acho que depois, sim. Só depois, quando as coisas acalmaram e eu estava mais tranquila e segura, eu comecei a pensar o que eu vou fazer da minha vida a partir disso. O que eu vou aprender, o que eu vou modificar com isso. E aí eu começo a pensar que tem coisas que eu merecia oferecer para mim mesma um pouco mais de qualidade de tempo, né? A gente, quando tem filho, ouve muito que, mais importante do que o quanto você dá para a criança, é o que você dá, com que qualidade. Mas se você tem mais tempo, você retira mais qualidade. Se você... Por que a gente tem tanto jogador de futebol bom? Porque tem um campinho em cada lugar. Por que a gente tem pouco tenista? Porque tem pouca quadra de tênis. Não é que nós não tenhamos boas pessoas. Então, se você oferece um pouco mais de tempo, você também vai conseguir mais qualidade nesse tempo. E eu achei que estava na hora de me oferecer um pouco mais de quantidade e de qualidade de tempo. Maravilhoso.